DJ Juliano, MC Bob do SM, no pique do verão, vai segurando Superman tomou galho, o pinguim tá comendo a lefina, Lex Luto e o poringa meteu o peru na mulher maravilha Superman tomou galho, o pinguim tá comendo a lefina, Lex Luto e o poringa meteu o peru na mulher maravilha A ligada justiça virou cachorrada, bagulho virou putaria forte Superman tomou galho, o pinguim tá comendo a lefina, Lex Luto e o poringa meteu o peru na mulher maravilha Superman tomou galho, o pinguim tá comendo a lefina, Lex Luto e o poringa meteu o peru na mulher maravilha A ligada justiça virou cachorrada, bagulho virou putaria forte Pode mulher maravilha, pode com a vida do Superman Vai caralho, pode mulher maravilha, pode com a vida do Superman Pode mulher maravilha, pode com a vida do Superman Pode mulher maravilha, pode com a vida do Superman